É esquisitinho, o que você pegou ali em cima? Acho melhor você me devolver. Pegou sim o que eu vi. Você está pesado e lento. Com certeza deve estar com alguma coisa aí. Ah, por mim, ele pegou algo que não deveria. Quem irá sofrer as consequências é ele. Ele irá passar muito mal. Ela ainda está em posição de ataque. Se eu descer, eu vou virar comidinha. Estou um pouco tonto. Ai, eu estou tonto. Ai, 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 sai. Sobe, sobe. Ai, rápido. Ainda bem. Ai, esses rápidos queriam me matar. Ai, sobe, sobe, sobe. Eu preciso dar o fora daqui. Essa tempestade está acabando com tudo. Ufa. Aqui em cima é mais tranquilo. Ainda bem que eu consegui sair deles. Eles queriam me matar. E agora eu preciso procurá-los no lugar mais calmo para me ficar. Eu vou tentar dar a volta para ver se eu consigo despistar eles. Caso contrário, eu estou morto. Deixa eu ver se por aqui eu consigo... É, daqui eles não conseguem vir para cima de mim. Eles acham que eu ainda estou lá embaixo. Mas eu já estou cá em cima. E agora eu tenho que dar um jeito para eu poder sair desse lugar. Não está dando mais para ficar por aqui. As coisas já estão muito erradas por aqui. Está muito ruim. Não tem tanta comida. Olha, a neve está tomando conta de tudo novamente. Eu acho que eu vou subir... Lá em cima. Para ver se eu encontro algo... De interessante para mim. Já que aqui embaixo não tem mais nada. Boa, sobe. Sobe, sobe, sobe tudo, sobe tudo. Isso. Tomara que eu encontre... Alguma coisa... Do meu interesse. E que seja útil para mim. A vida aqui não está mais... Como antes. Ai, não. Aparentemente não tem nada. Eu só consigo ter uma vista melhor. Será que eu consigo ter uma noção... De um lugar bacana para mim poder ficar? Seria o essencial... Eu ficar em algum lugar... Ai. Eu não posso escorregar daqui. Oi, sobe, sobe. Eu teria que ficar em um lugar... Que tenha bastante comida para mim. Esse lugar aqui está perfeito. Eu irei ficar por aqui por um tempo... Até eu procurar outro lugar melhor para me ficar. Mas aqui... Tem o único problema... Que não tem tanta comida... Igual nos outros lugares. Olha só. Eu estou vendo algo... Diferente. Em cima daquelas pedras. Olha, algo colorido. Eu vou chegar mais perto para me ver o que é. Olha. Está bem guardado. Olha só. Será que foi alguma criatura que deixou por ali e esqueceu? Acho que deve ser algum ovo de alguma criatura. Eu vou lá para mim saber o que é. Agora tomara que... O dono ou a dona não esteja por ali... Para mim não ter problemas. Eu tenho que ir na cautela... Vou tomar cuidado com qualquer ameaça. Não tem ninguém por aqui. Eu irei subir nessas rochas. Oi. Gruda. Ai, boa. Sobe. Ai, eu não estou conseguindo. Sobe. Eu não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo subir? Oi. É escorregadio. Eu tenho que dar um jeito. Ai, boa. Consegui. Olha só. Olha só. São ovinhos. Eu vou pegar esses dois pequenos. Será que o dono não vai ver? Eu vou pegar esses dois pequenininhos que estão por aqui. Vem... Ai, boa. Agora eu vou dar o fora daqui. Eu vou guardar isso... Com muito... Ai... Com muita cautela. Talvez... Possa ser... Bastante nutritivo pra mim. Eu teria que ficar esperto... Pra ninguém vir atrás de mim... E querer recuperar isto. Eu tenho que dar o fora daqui o mais rápido possível... E me esconder em algum canto. Aquela criatura pegou meus itens sagrados. Quem ela pensa que é? Vou resolver isso agora. É esquisitinho. O que você pegou ali em cima? Acho melhor você me devolver. Eu não peguei nada, não. Eu não peguei nada. Eu só subi pra ver o que que era. Mas eu não peguei. Pode ir lá olhar. Pegou sim que eu vi. Você está pesado e lento. Com certeza deve estar com alguma coisa aí. Não, eu não tô não. Pode ir lá olhar. Eu tenho que ir embora. Pode ir lá olhar que eu não peguei nada. Olha lá, daqui dá pra ver. Não tem nada lá. Pode ir lá que você vai ver que... Eu não peguei nada. Olha, eu tenho que sair. Eu preciso ir ali. Que eu tenho que resolver algumas coisas. Volta aqui, volta aqui. Eu não peguei nada, não. Eu não peguei nada, não. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Devolve. Não, não. Eu tenho que ir. Vem aqui, peça aqui. Não, não. Eu já tenho que ir embora. Ela acha que eu vou... Eu vou devolver pra ela. Com certeza. Aquilo ali deve ser... Alguma coisa boa. Se ela fez tanta questão assim... Com certeza... Aquilo deve ser algo misterioso. Eu não irei devolver nem a pau. Eu irei ficar quieto... Ai, não, não, não. Quase que eu caio. Eu irei ficar quieto aqui no meu canto. E assim que possível... Eu irei descer pra ver o que que tem. Ah, por mim... Ele pegou algo que não deveria. Quem irá sofrer as consequências é ele. Ele irá passar muito mal. Infelizmente, eu não consigo ir lá em cima pra poder pegar ele. Eu coloquei meus ovos ali de forma estratégica. Mas eu vou ficar aqui rondando ele até ele descer. Ai, essa não. Começou a chover. Eu não sei o que que eu vou fazer agora. Eu preciso... Dar um jeito... De... Ai, sobe! Ai, 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 sobe! Eu preciso dar um jeito... De consumir logo esses itens, esses ovos... Para me poder ficar forte e nutrido. Eu preciso descer aqui. Aquelas sarcosucos vai ficar... Me rodeando e esperando eu descer para poder me atacar. Eu não posso... Ser bobo. Olha só, ela ainda tá lá embaixo. Ela ainda tá em posição de ataque. Ela quer me matar. Eu não vou descer lá de jeito nenhum. Se eu descer, eu vou virar comidinha. O melhor que eu tenho a se fazer... É usar os itens por aqui. Eu vou jogá-los por aqui. Ai, boa! E agora... Eu irei consumir estes dois. E eu vou ver o que que irá acontecer comigo. Um, dois, três e... Ai, boa! Agora é só esperar... Acontecer alguma coisa comigo. Vamos ver se eu vou ficar um pouco mais forte. A ponto de conseguir... Derrotá-la. Eu tô um pouco tonto. Ai... Eu tô tonto. Ai... 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 Eu me transformei. O que é isso? Eu não tô me sentindo muito bem. Mas... Ai, eu tô com... Eu tô com bastante enjoo. Eu tô com bastante enjoo. Mas agora... Talvez eu consiga derrotar aquela Sarkoosukus. Olha... Eu estou forte e poderoso. Ela não vai me deter. Olha... Eu vou partir pra cima dela... Como se não houvesse amanhã. Oi... Ai... Ai... Vem aqui, Sarkoosukus. Você irá morrer agora. Olha só no que eu me transformei. E agora? Você irá ter coragem de me enfrentar? Eu sabia que você ia ter consequências. Isso não era pra você. Agora você vai ser perseguido por todos os Sarkoosukus desse lugar. Ué... Mas como assim? Eu... Eu tô virando um Sarkoosukus também? Eu tô virando um jacaré? Sim. Pela lógica, você ingeriu algo de um Sarkoosukus. Agora você virá um. Mas por que eu vou ser perseguido por todos vocês? Qual o problema disso? Já que eu peguei e ingeri, por que eu não posso ser da mesma espécie de vocês? Porque você não será um crocodilo imperador verdadeiro. Você será um impostor entre nós. Ah, essa não. Então tem como eu reverter essa situação? Tem algo que eu possa fazer? Pra poder ficar como eu era antes? Com a minha carapaça mais fina? Sem esses espios nas minhas costelas? Eu quero voltar a ser como antes. Um quadrúpede. Não, o mal já está implantado dentro de você. Agora arque com as consequências. Ah, isso tudo é culpa de você. Você que deixou isso acontecer. Ai. Você vai ser... Vai ficar aí agora. Mortinha. Caramba. Pensando bem. Eu tô muito forte. Olha, eu matei aquele crocodilo imperador em apenas uma balcada. Será que eu tô forte o suficiente a ponto de conseguir deiter qualquer tipo de criatura? Olha só. Eu vou... Hum, não tive uma ideia. Eu vou lá no... Olha, sobe. Eu não vou conseguir passar por aqui. Eu vou lá naqueles vulcões testar as minhas habilidades com aqueles dragões. Talvez, se eu tiver realmente forte o tanto que eu imagino, eu não quero nem saber de voltar a ser quem eu era antes. Eu irei continuar sendo essa criatura. Ou até mesmo uma criatura mais forte. Eu não irei recuar pra nenhuma criatura. Eu enfrentarei todas sem nenhum tipo de medo. Olha só. Eu cheguei nesse lugar. E agora eu irei testar todas as habilidades a qual foi me destinada. Olha. Tem uma criatura batendo asas por ali. Deixa eu ver o que que... São a e verniz. Olha só. Eu vou me esconder pra que ele... Não possa me ver. Por aqui. Deixa eu ver se tem mais. Eles saíram deste... Desta... Desta caverna. Não, não é uma caverna. Não tem mais nada por aqui. Não tem que... Oi. O que é isso? Ai, tem um ivern aqui em cima. Não, é um basilisco. Oi. Sai daqui, basilisco. Nossa. Sai. Oi. Ai. Toma aí, ó. O bafatômico. Ai, ele também tem. Não. Toma, toma, toma. Bafatômico. Me deixa em paz, basilisco. Oi. Eu não tô... Eu não tô enxergando nada. Boa. O basilisco já se foi. É. Eu não tô tão fraco assim. Cadê que eles vai, velho? Eu preciso enfrentá-los. Será minha última... Chance de tentar enfrentá-los. Ai, sobe. Boa. Cadê? Onde que eles estão? Será que eles já foram embora? Ai, essa não. Cadê eles? Bom, eu já tentei de tudo. Eu já tirei proveito da minha habilidade. Realmente é muito forte. Eu não quero mais voltar a ser uma megalônia. Eu não quero mais voltar a ser aquela criaturinha pequenininha. Eu, eu já tirei proveito da minha habilidade. Vou mais voltar a ser. Eu, eu já tirei, cues ai dois meus car corporate. Eu, eu também houve ahi mesmo. Eu aindazensi, meus caros. Eu me generating. Eu, eu mesmo. Eu. Obrigado.